Música Bem-vindo a Real Economy. Estamos na Alemanha. Dentro de dias o país vai elegir um novo parlamento e o mundo vai estar atento. Vamos olhar para algumas questões económicas em debate nestas eleições e para a posição-chave da Alemanha na Europa. Vamos também conversar acerca do modelo económico alemão com Jim Snab, um dos diretores executivos da SAP, uma das maiores empresas de tecnologias de informação no mundo. As exportações e a imigração são apontadas como as chaves do sucesso germânico, assim como a legislação laboral, apesar da controvérsia em torno deste tema. Como pensamos na Alemanha de hoje, vai-nos de imediato à cabeça o volume de exportações e um excedente na balança de pagamentos. Trata-se de um país que moveu montanhas para assegurar um PIB em crescimento e um salto comercial positivo. Sebastián Belzic dá então um olhar sobre o impacto da crise na zona euro e do arrefecimento global nas exportações alemãs e se o país pode responder positivamente aos apelos para apoiar o consumo interno, o que faria aumentar as importações. A Ingolstadt situa-se a maior fábrica da Audi no mundo. 35 mil trabalhadores, mais de meio milhão de veículos por ano. Nesta fábrica, um carro sai da linha de montagem todos os 30 segundos, um símbolo do sucesso ao mal nos mercados externos. A Audi, a BMW e a Mercedes exportam cerca de 80% da sua produção. No ano passado, as vendas superam 12%, apesar da crise. O abrandamento no mercado europeu foi compensado pela progressão espetacular nos Estados Unidos e na China. Temos um mercado global que inclui a América, a China, a Ásia e a Europa. O abrandamento europeu afeta-nos, mas quem tiver um mercado global pode caminhar pelo meio de uma crise como esta. A produção automóvel entre veículos e peças subacelentes representou 18% das exportações em 2012. Por detrás destes números, esconde-se uma mecânica implacável. Nesta fábrica da Baviera, cada gesto é pensado e analisado. A flexibilidade está no coração do processo de produção. Temos cerca de 200 modelos de trabalho. Tudo depende de cada situação pessoal. Quando é que quer começar a trabalhar, quanto tempo é que quer trabalhar e como é que o trabalhador quer combinar a vida familiar e a vida profissional. O resultado é que a Audi está no topo das marcas para a qual os alemães querem trabalhar pelo quarto ano consecutivo. Engolstadt é a cidade alemã com a taxa de desemprego mais baixa. A Audi assinou um acordo para a manutenção do emprego até 2018, o que assegurou a paz social com os 108 mil acelariados da marca. É com a IG Metal que a direção do grupo tem de negociar. Com 2,4 milhões de aderentes, é o maior sindicato da Europa. A IG Metal representa os trabalhadores da indústria metal mecânica e dos plásticos, sendo por isso bastante poderosa no setor automóvel no qual encarna este modelo de gestão. Aqui na Alemanha há um standard. Aqui há um sindicato em cada empresa. A Itália, por exemplo, não é assim. Existem dois, três, quatro sindicatos numa empresa e cada um tem os seus próprios interesses. Desta vez, os sindicatos estão em Berlim para planificar as ações dos próximos meses. Férias, tempo de trabalho, salários, tudo o que é negociado entre os representantes dos trabalhadores antes de ser apresentado às direções das empresas. Este princípio de consenso faz com que, por exemplo, os trabalhadores alemães façam 10 vezes menos greves do que os trabalhadores franceses. Temos agora connosco o Jim Schnapp, um dos diretores executivos da SAP, uma das maiores companhias de software do mundo e a quarta maior da Alemanha em capitalização bolsista. Jim, na sua opinião, o que tem sido mais duro para uma empresa como a sua? A crise na zona euro ou o abrandamento global? Para mim, foi claramente o abrandamento global. A questão da zona euro foi problemática, mas penso que necessária. Contudo, trata-se de um problema de curto prazo. Já o abrandamento global é um problema de longo prazo, um problema que requer uma liderança forte das empresas, enquanto a situação financeira na Europa é uma questão mais política. A mentalidade dos empresários alemães em termos económicos está a mudar? Bem, a Alemanha tem sido um pouco a locomotiva da Europa, mesmo em tempo de crise. Uma das razões tem sido a existência de um superávit, o que, de um ponto de vista, é necessário. Quando se dirige uma empresa é necessário ter um superávit, num país é a mesma coisa. É preciso saber inovar e investir em áreas que vão impulsionar o crescimento no futuro. Se olharmos para a Alemanha, souberam ser competitivos até no setor industrial. Eu penso que é uma das razões pela qual ficaram na liderança da Europa. A conversa em torno do euro, na Alemanha em particular, Angela Merkel defendeu o euro e os seus benefícios para o país por pertencer a um mercado aberto que é maior do que a Alemanha sozinha. Isto mostra a importância da Europa ficar unida neste momento difícil e desenvolver um mercado aberto, inclusive um mercado digital aberto, como eu defendo, de forma a impulsionar-nos rumo à inovação e ao crescimento no futuro. Vamos agora falar de algo a que queremos chamar a atenção. Trata-se da balança de pagamentos, um tópico-chave desta edição. A balança de pagamentos de um país é um dado estatístico que retrata de uma forma contabilística o fluxo dos bens reais, dos ativos financeiros e monetários entre os residentes de uma economia e os não-residentes. Apesar da sua denominação, a balança de pagamentos não registra os pagamentos, mas as transações. É uma balança equilibrada. Cada transação tem uma contrapartida financeira, uma variação de débitos e créditos. Por exemplo, uma exportação ou uma venda de títulos por um residente cria, em contrapartida, um aumento do seu ativo líquido ou uma diminuição do seu passivo, como o reembolso de um crédito obtido num banco não-residente. À escala nacional, a balança de pagamentos permite avaliar a inserção de um país no seu ambiente externo e constitui um elemento essencial para calcular, por exemplo, o produto interno bruto de um Estado. As felas de desempregados aumentam na Europa, mas na Alemanha a taxa de desemprego diminui e bate mesmo recordes mínimos. O país deu uma reviravolta de 180 graus, há 10 anos era chamado doente da Europa. Vamos agora olhar para os instrumentos que são tidos como fundamentais para o atual milagre alemão. 28 anos, trilingue, uma licenciatura e mal pago. O currículo de Adam Finnis resume-se depressa ao seu part-time. 450 euros mensais por 20 horas de trabalho semanal num bar de Berlim. Penso que foi fácil encontrar este trabalho pois falo três línguas e tenho experiência na indústria dos serviços. Acho que para alguém que venha para a Alemanha é o mais fácil encontrar um part-time. Na Alemanha há 7 milhões de pessoas com um trabalho em part-time. Num país que não tem salário mínimo faz tudo o que for possível para baixar o custo do trabalho e o desemprego. Um contrato sem nome que não oferece nenhuma garantia aos trabalhadores que podem ser despedidos de um dia para o outro sem segurança social nem direito à reforma. Em contrapartida não pagam impostos mas é sobretudo o empregador que sai a ganhar. O nosso pessoal trabalha todo em part-time somos uma empresa pequena e não podemos ter empregados efetivos porque os encargos patronais são demasiado elevados. 7 euros a hora é o preço a pagar por esta grande flexibilidade do mercado de trabalho uma situação criticada por muitos sindicatos. é uma perversão que a Alemanha seja um dos países mais ricos da Europa e o país com maior taxa de trabalhadores precários. Nós temos o maior número de trabalhadores com empregos precários com part-times ou em trabalho temporário. A flexibilidade no emprego não gerou uma descolagem económica. A flexibilidade no emprego apenas distribuiu as horas de trabalho de outra forma mas ao custo de uma divisão no mercado de trabalho. Há os que trabalham muito e por muito tempo e aqueles que trabalham poucas horas e têm um salário muito baixo. Os jovens, as mulheres e os estrangeiros são os primeiros visados por estes part-times que celebram 10 anos de vida. 25% dos alemães ganham menos de 9,5 euros por hora. A Alemanha é o segundo país da Europa depois da Lituânia com a maior proporção de trabalhadores pobres. Voltamos à conversa com o Jim Schnabel olhando para este tema do mercado de trabalho muita gente quer copiar o modelo alemão enquanto diretor executivo pensa que realmente encoraja o investimento? Não há dúvida que uma das razões do sucesso alemão se prende com o investimento enorme que foi feito nas pessoas onde existem dois modelos um é o modelo de ensino técnico e o outro é o da educação superior. É claro em áreas orientadas para o futuro como a nossa as competências digitais do futuro por isso funciona e na minha opinião pode ser copiado. Você está numa situação única a um imigrante europeu com qualificações elevadas na Alemanha muitas pessoas interrogam-se sobre esta necessidade de competências. Bem, na verdade eu acredito que nos encontramos na transição da era industrial para a era digital. tudo pode ser repensado num mundo digital onde podemos conectar-nos com milhões de pessoas e nós estamos a acelerar esta transição com as nossas soluções. O problema que temos é que não existem as competências de uma era digital que é no que precisamos de nos concentrar. Estamos a ensinar competências digitais a 100 mil desempregados. É claro que nós enquanto companhia fazemos muitos esforços na área de educação porque acreditamos que é a transição que a Europa precisa de efetuar para criar crescimento e inovação. De uma perspectiva empresarial qual vai ser a chave destas eleições? Penso que a questão do desemprego vai ser chave. Este é um problema que temos de resolver não só os políticos mas também o mundo dos negócios. Penso que os acordos comerciais entre grandes regiões vão ser um dos tópicos. No mundo que está a abrandar em termos de crescimento a resposta correta é a abertura e não o fecho dos mercados. Por isso temos de nos assegurar que estes acordos comerciais são assinados e claro vai exigir sempre a questão fiscal. Pessoalmente creio que estamos a deslocar-nos de um mundo focado na otimização do trabalho para um mundo focado na otimização dos recursos porque o mundo precisa de crescer mas não existem recursos suficientes. Temos de ser mais eficientes com os recursos disponíveis. Jim, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Will. Fica por aqui esta edição consagrada à Alemanha em termos de eleições e na próxima edição vamos falar de política monetária e o impacto nas nossas vidas. Até lá, muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.